O gato não é um animal super associável, super amigo, super companheiro? Ter um gato é terapêutico. O gato, a gente explica que ele é empilhável, ele é auto-limpante, ele é dócil. Tem muito mito dizendo que ele só lança da casa, que ele não é muito dono. E é muito mentira, é um animal que precisa de toda atenção e cuidado com qualquer animal pet que você tem. Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa como cidadã e eu comecei a fazer alguns resgates independentes. E pedi ajuda para um veterinário que castrava e aí eu doava. E aí você começa a doar para amigos e aí você começa a fazer uma rede nas mídias sociais. E um resgate mais difícil, eu já conhecia a Regi, e pedi ajuda para ela. Falei, olha, é um telhado com gatinhos. O que a gente faz? Eu nunca fiz um resgate assim. E ela e o marido dela me ajudaram e a gente se conheceu assim. Começou comigo com a Pela, a gente resgatava alguns gatos, levando para o antigo escritório dela, na empresa que ela tinha, no espaço. E foi crescendo e foi cada vez mais gatinhos sendo resgatados, até que a gente oficializou a ONG. O que a gente lembra de hoje é tirar os gatinhos da rua, dar uma qualidade de vida, seja aqui com a gente antes de conseguir um lar, e finalmente um lar próprio para ter a sua aposentadoria, né? A sua vida de dinheiro para a vida. Hoje aqui na Catland a gente tem vários ambientes. Maternidade, os titiquinhos que chegam, os mamadeiras, aí tem os mais idosinhos. É meio que por idade, meio que por personalidade que a gente vai se separando. A gente doa em média 30 gatos por mês, e resgata em média 50, 60 gatos por mês. Todos os nossos animais aqui, eles são testados para Fibifel, que é uma patologia que tem de gatos. Todos eles são vacinados, vacina quádrupla e raiva. Todos eles são testados com hemograma, ficam internados no tempo, na nossa clínica parceira. Então eles são saudáveis e prontos para adoção. Nós divulgamos os gatinhos de produção nas redes sociais, e hoje os principais são no Instagram. As pessoas vêm na foto, entram em contato, agendam uma visita. Ou para aquele gatinho que ela viu, ou para, em geral, conhecer os gatinhos que estão disponíveis. A gente começou pedindo ajuda voluntária pela internet. A gente precisava sempre de alguém para ajudar ele para cá, para ir buscar uma doação, para fazer alguma coisa. Hoje as pessoas escrevem para a gente. O voluntário se compromete, ele tem já uma escala e vem ajudar, seja fisicamente, seja individualmente. Atualmente a CatLand conta com 200 voluntários ativos, que ajudam na manutenção, e também com diversas outras partes, como design, mídias e tudo. Trabalhar o tanto de horas que você pode, dentro daquilo que você deseja, mas com comprometimento, seriedade. A gente tem muito depoimento de voluntário que mudou a vida, que a pessoa se torna uma pessoa melhor por estar fazendo alguma coisa pela sociedade. A CatLand fica minha, assim, já virou parte da minha rotina, já virou parte da minha casa também, porque às vezes a gente vem, a gente não está bem, mas a gente vem aqui, a gente se sente em casa, a gente é acolhido não só pelos animais, mas pelos voluntários. A satisfação que eu tenho quando eu vejo que um peixinho desses foi resgatado, foi tratado, que saiu de uma situação de risco, e hoje em dia ele vem lá, ele vem em uma casa com pessoas que gostam, que amam ele, isso é o mais importante. Ah, é muito gratificante. É uma coisa assim, que nenhum trabalho pago paga o que a gente tem aqui. E eu acho que eu conselho a todo mundo ser sempre voluntário, porque os animais, mais que tudo, precisam muito do amor de um ser humano.